A paz dos senhores irmãos, graças a Deus, que é a ação mais antiga, nos conhece, já teve alguns irmãos aqui que foram alunos de verdade, uns anos atrás, eu quero só ler o reciclo que está em Provérbios 16, versículo 3, que nos diz assim, confia ao Senhor todos os seus projetos, e os seus planos serão bem estabelecidos, e como já foi dito, nós estamos no processo, e nós colocamos o nosso nome aqui também, para apreciação, nesse sentido, sabemos que é impossível substituir pastor da família, mas a obra tem que continuar, e eu quero rapidamente, para os irmãos que não nos conhecem, eu quero falar um pouquinho de mim, depois eu quero falar um pouquinho de que nós fizemos e o nosso projeto, para caso a gente chegue lá, eu aceitei Jesus em 1980, primeiro de janeiro, em 1980, não foi ninguém que pregou para mim, eu ouvi a voz de Deus falando comigo que eu precisava acertar Jesus, senão, se Jesus viesse, eu não seria salvo, sou filho de crente, desde pequeno, fui para a igreja, minha mãe Elza Lopes, muita gente conheceu as mais antigas, e aceita Jesus em 1980, fui batizado pelo Espírito Santo, 16 dias depois, e em 1982, eu fui separado para diálogo, em 1985, eu era um espírito, e a partir de 1985, eu comecei a viajar, viajando muito, nós trabalhamos dando estudo, que nós chamamos de campo de cima, ou branco, lafaiete, que era daí, daquela área lá de cima, e também eu fui secretário do nosso campo por seis anos, em 1985, em abril de 1985, eu busquei, eu trouxe cidade aqui para Timóteo, duplo 394, começou comigo aqui, e trabalhamos com a juventude por vários anos, a última manate no ginásio do governo, o ginásio do governo, o evangelista Mauro Gonçalves, que estávamos ali à frente, com o torcedor de João Rodrigues, e a gente trabalhei com casais por muitos anos, e nós tivemos em muitas igrejas, dando estudo para casais, para famílias, por alguns anos, e também fui secretário adjunto da nossa convenção em 2001, 2002, e Deus nos abençoou, eu sou formado em Teologia, que é Rafael Etero, e em 2002, eu e minha esposa da aula, nós fomos para os Estados Unidos, Deus te falou comigo em 2001, que eu iria para 2002, eu cheguei ali, reuni na Assembleia de Deus, ali em Bosta, ali eu fui consagrado a pastor, fui vice-presidente da Guerra Verde, e ali eu fiz o mestrado em Teologia, na Flórida Christian University, na Universidade de Cristóvão da Flórida, e dei aula na faculdade, durante o tempo que eu estive aqui nos Estados Unidos, 2009, em dezembro, Deus usou um pastor e falou comigo, eu te trouxe, mas está na hora de você voltar, eu tenho uma obra com você no Brasil, em fevereiro de 2010, eu vim embora, e aí então Deus tem-nos abençoado maravilhosamente, e aqui então, chegando aqui, reunindo ali, olá, Lia, 2016, o pastor Lávão Marujo, ele me chamou no escritório dele, e disse, olha, Deus está me orientando para que você fique à frente da regional que nós vamos formar, o Laria não era regional, nós começamos ali em 2016, e em 2016, fiquei ali até janeiro de 2020, na regional de Olaria, hoje em 2016, na regional de Alvorada, e ali, durante esse tempo, nós tivemos, Deus nos abençoou, que nós fomos abençoados com aquilo que estávamos fazendo, colocamos ali o ar no soldado da igreja, energia solar, encontramos uma casa no bairro de Mavera, tiramos a igreja de Coruguel, e ali nós fizemos algumas reformas na igreja, e iniciamos ali um sistema de combate de centro, o pastor Carlos Matias terminou, nós estávamos antes, e Deus nos abençoou maravilhosamente, e uma forma que eu tenho de trabalhar, que o pessoal de Olaria me conhece muito bem, também o pessoal de Alvorada agora, que eu sou muito transparente em tudo aquilo que eu faço, e pela graça de Deus, eu tenho ganhado a confiança nos irmãos, ali, quais são os meus projetos, eu tenho alguns projetos, que eu, caso chegue lá, a gente pretende fazer, que é, ali onde tem aquela área, onde hoje é chamado de imperado, tem aquilo ali, a gente tem um projeto chegando lá, a médio prazo, fazer ali uma escola, uma escola, é, sempre lá, durante o dia, na escola teológica, à noite, nós temos muitos médicos no nosso igreja, e uma coisa que a gente sempre precisa, e é um sonho meu, é a gente ter uma área social muito agregante, e a intenção, o projeto é fazer uma parceria com os médicos, pessoas da área, da área médica da nossa igreja, os que são médicos, que são, é, nós temos ali psicólogos, nós temos pessoas dentistas, então nós, a intenção é fazer uma parceria para que possa dar atenção aos mais necessitados, uma vez ao mês, um dia de trabalho, dar a atender aos outros irmãos, e também, a, do dinheiro que chega, que chegar cá, da entrada para o tesouro central, destinar também, uma parte para a nossa área de missões, os irmãos já contribuem, mas o mesmo irmão que traz o dízimo, é o mesmo irmão que traz, que oferece entrada a seu donativo, é o mesmo irmão que contribui para essa batalha, então, o projeto é que vai destinar um percentual, tanto para a obra missionária, quanto para a área de, é, social. Um sonho meu, que a gente se fazia muito nos Estados Unidos, era, é, a gente montar uma área social, que realmente não seja só arroz e feijão na casa dos irmãos, que é muito importante, mas também fazer, na época de frio, a gente montar uma campanha de casados, na época de escola, por, material escolar barato para criança carente, nós precisamos de abranger tudo isso, cadastrar as nossas pessoas que verdadeiramente são viúvas, necessitadas, que não têm como se sustentar direito, que a palavra de Deus nos ensina isso, devemos cuidar e a palavra do Senhor que nos proteja para fazer isso, e nós temos condições de fazer isso com a campanha abrangente. Outro projeto meu, que a gente veio a conversar com alguém, eu não tive condição de fazer, que é montar uma escola de robótica para os nossos adolescentes e pré-adolescentes, possam ser conduzidos para uma profissão, ao invés de ficar aí só no celular, de televisão, ter uma aula de robótica para os nossos adolescentes e pré-adolescentes. E isso é um trabalho que a gente já chegou até a conversar com alguém. A nossa juventude, nossa juventude hoje se esqueçou muito, pode olhar nas batistas renovadas, as batistas hoje estão cheias de nossos jovens. Por quê? Porque a nossa forma de trabalhar precisa ser melhorada. Então, qual que é um projeto? Sentar com toda a direção da juventude e a gente fazer um projeto que realmente abranja todos eles, de forma a trazer isso de bom. Eu me lembro há 25 anos atrás, 30 anos atrás, nós tínhamos de 2 em 2 meses, ou 3 em 3 meses, uma reunião geral que a gente tinha com os nossos obreiros lá na sede, diáconos e obreiros de forma geral, em que a gente confraternizava, a gente orava junto, a gente escutava a palavra, a gente discutia a palavra do Senhor, a gente discutia os problemas juntos, a gente interagia com os outros. Isso se dispersou. E isso deixou para que as pessoas ficassem distantes. Nós estamos distantes. E nós precisamos nos aproximar, tanto os obreiros, como a gente fazia isso. Quantas vezes eu tenho isso ali, mas 200 diálogos. Precisa a gente voltar a fazer isso. Isso é um projeto, é um plano que a gente precisa fazer. E a gente tem o que a gente vai fazer, chegando lá. Uma outra coisa, irmãos. Um outro projeto. Eu trabalhei muitos anos com casais. É um projeto que nós temos muitos encontros, que são muito bons para isso. Formamos 4 grupos e 4 áreas, onde, pelo menos duas vezes ao ano, a gente tem isso tudo com as famílias das nossas vidrizes. Quantas famílias são distorçadas, às vezes por falta de morir na sala. Ou falta, às vezes, de um incentivo que alguém. Então, é um projeto a gente voltar com isso, que nós já fizemos há alguns anos atrás. E, principalmente, por que eu li esse recito que dizia aqui que confiam sempre nos seus projetos e os seus planos serão bem estabelecidos? Porque, uma coisa que nós precisamos de voltar, precisamos de voltar àqueles trabalhos que nós tínhamos antes. Quantas vezes, se vamos conhecer aqui muito bem, o pastor João dos Santos, quantas filhas tiveram até 5 horas da manhã? O pastor José Gonçalves, de Retiro. Então, os discípulos desses homens, que nós orávamos até 5 horas da manhã, nós precisamos de voltar à oração. Você falou muito, é a oração que hoje, a base para qualquer projeto, é a oração. Não adianta o familiar de 200 mil projetos. Se a oração não tiver sustentão da igreja, nada acontecerá. Então, é a oração e a palavra de Deus. São duas, alguém perguntou para o Salve. O que é mais importante para a igreja? Oração ou palavra? Ele respondeu para o Jó. O que é mais importante para o pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? A oração e a palavra de Deus tem que andar juntos. E eu prezo muito por isso. A igreja tem que voltar para o altar da oração e a palavra de Deus. Eu fico preocupado, onde muitas das nossas igrejas, tem 15, 10 pessoas que vivem. Isso é ruim, isso é péssimo. Não havendo profecia, um pouco de si. Corroga. Nós estamos de voltar ao primeiro amor. E a única forma de voltar ao primeiro amor. Palavra de Deus e oração. Aí seremos um campo fortalecido, abençoado, onde vamos restaurar aqueles que saíram, aqueles que se perderam, vão voltar com sede, sabendo que Deus está operando, quando a Deus está na frente do nosso lado. Então, este é o projeto. Mas, acima de todo o projeto que eu colocava, primeiramente, se Deus permitir que a gente chegue lá, nós vamos passar alguns meses em jejum e oração, e busca a Deus, até que as bases sejam solidificadas, e a gente possa voltar firme, para que os projetos sejam estabelecidos, e agora eu nos segurei, e cheguei a Deus. E esse é o projeto. Deus abençoe. Não quero falar mais, mas eu quero deixar com os irmãos. O nosso nome está aí. Meu nome é Eustáculo Lopes. Às vezes, muitos que me conhecem, mas eu vejo aqui que é uma cria, não me conhece há muitos anos, eu estive sete anos, e estivem no Estado dos Estados Unidos, voltei em 2010, a ação de Reviu, 1980 e pouco, 1990 e pouco, todos me conheciam aqui, porque eu já preguei nessa igreja muitas vezes. Mas a reação mais nova não nos conhece. Então, eu deixo aí o meu nome, e os irmãos podem. Não façam nada, não se não há nada. Porque se a oração foi pregada aqui, que Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia o quê? Continua. Oração por ele, apenas. Se nós entendêssemos o tamanho do poder da igreja na oração, nós oraríamos muito mais, porque a oração roda a mão de Deus, e as coisas acontecem. Então, que Deus abençoe os irmãos, e em nome de Jesus, Deus esteja abençoado a esta igreja. Amém. Amém.